E agora, estamos aqui fazendo nossas atividades do dia, né, senhor Noah? E, gente, eu acho que não vai demorar muito pra ele sentar, você vê? Tá, aqui, ó, ele fica durinho, ó, 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 é claro que a mamãe aqui morre de medo, né, mas ó, 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 ai, meu Deus, será que tem nenê que com cinco meses vai sentar? Porque segunda tem mês-versário, segunda tem mês-versário, e será que vai ter nenê que já vai estar sentando, hein? Gente, segunda-feira, dia 19, o Noah completa cinco meses, hein? Olha lá, cinco! Ai, eu vou chamar o papai pra ver! E aí, gente, qual será que vai ser o tema do mês-versário do Noah, hein? E aí Obrigado.